Rapaz, se tem uma pessoa corajosa, esse é love, né? Ele chega e fala pra menina lá, né? Mandando a real pra ela, assim. Você é verdadeira com ninguém. Vai lá e faz o que os outros mandam. Dizendo que a Júlia só faz o que os outros mandam. E ele meteu essa pra fazendeira, gente. Será que ele não tá ligado que a fazendeira pode indicá-lo para o paredão? Aliás, para o paredão, não para a roça. Porque ele enfrentou a fazendeira. E, ó, você aí faz o que os outros mandam. Você é pau-mandado. Sabe? Tipo assim. Cara, é muito a coragem enfrentar a fazendeira. É tipo pedir pra se colocar num paredão. Pois é, o Zé Love teve essa coragem. Será que ele vai pro paredão? Será que ele vai pra roça? É, pois é. Eu acho que sim, depois dessa. E vocês, o que é que acham? Será que ele vai pra roça? Ou não vai pra roça depois dessa treta que ele teve com a Júlia? A fazendeira. Coragem.